Estamos de volta mesmo agora, isso é que importa, vamos lá minha gente, quem traz o recado agora são os nossos bonequinhos do hipermeno, vamos ver qual é a história dos bonequinhos do hipermeno hoje, roda aí Olha, é hora de hipermeno, é hora de você se livrar desses formigamentos nas pernas, dessa fadiga muscular É hora de você acabar com as dores nas dobradiças dos dedos, é hora de você tomar hipermeno Por que que o meu microfone nunca ficou pra baixo? Porque eu tomo hipermeno Dona Help, a senhora por aqui E eu vi, viu, quando você falou que tá tomando hipermeno, né safadinho Aí eu vim aqui pra tirar as provas, pra saber se você tá tinindo Fui! Eu acho que eu consegui me livrar de Dona Help Se livrou é o apinói, eu tô aqui Dona Help, como foi que a senhora conseguiu me alcançar? Eu também tô tomando hipermeno, meu filho Compre agora o seu hipermeno na promoção do vizinho Dois hipermeno por cem reais E você compra mesmo sem dinheiro Coloque no cartão de crédito em duas vezes Mas atenção, somente pros dez primeiros que ligarem agora 9-9-4-30-4-6-4-6 9-9-4-30-4-6-4-6 Ou corra pra loja Na Floriano Peixoto 215 11 horas e 52 minutos Você que tá indo agora é o cofre Vou chamar de novo a vinheta Atenção, segredo do cofre no ar Aumenta o som, Ricardo Se eu senti de aniversário atrasado Vamos lá pro Cidade de Deus Não diga alô, diga alegria Festa, faça festa, faça festa aí Antes de mais nada, baixa logo o volume do televisor Tô esperando, hein? Baixou o volume? Baixa o volume do televisor Só me ouve pelo telefone, hein? Atenção, eu quero comemoração Se não, não tem dica do diretor, hein? Alô? Alô? Ah, tá ótimo Assim não dá Assim perde a dica Assim tu perde a dica, hein? Quatro números Dê-me Give it to me Quatro números Me dê quatro números Sete Número sete 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 de novo? Cinco Não, não Ok, sete e cinco Aham Três Três Quatro Tem alguém soprando aí, né? Será que acertou? Não acertou! Não acertou Baixa o volume do televisor Fala comigo só pelo telefone Tem ligação na linha? Vamos pra raiz Zona Sul da cidade Atenção, Zona Sul Segredo do Cofre Tá pintando na sua casa Baixa o volume do televisor Alô? Alô? Oi! Não pode ser alô! São 500 reais E vale compras Da variedade Salmo 91 Tem que atender esse telefone animado Pra ganhar essa dica Senão não tem dica Diga quatro números Ainda tá me ouvindo pelo televisor, né? Baixa o volume do televisor Fala comigo só pelo telefone Quem tá falando? Três Hã? Três 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 Seu nome é Três Vamos lá, Três Primeiro número Três Dois Número Dois Três Meia dúzia, diretor Seis Mais um número Oito Cinco Cinco Não ganhou Não ganhou Não ganhou Nós temos 500 reais Em vale compras Das lojas variedade Salmo 91 Mas Marcia, o que eu posso comprar lá na loja variedade Salmo 91? Tudo Compra itens pra casa Compra material escolar Tem liquidificador Tem coxa Edredor Tudo isso Saímos da raiz Na zona sul Vamos pro Jorge Teixeira Na zona leste da cidade Não diga alô Me atendo o telefone animado Eu quero fé Chama todo mundo pra sala Chama todo mundo pra sala Faz aquela comemoração louca Pro diretor poder dar dicas Então não tem dica Alô Júlio Teixeira Quarta etapa Vão Júlio 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 Marcia 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 Tem que chamar Ivan Tem que chamar Ivan 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 Vai chame Ivan 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 Nildo agora Chame Ivan Nildo Ivan Nildo Ivan Nildo Ivan Nildo Ivan Nildo Ivan Ivan Nildo Tá ótimo Júlio não vai dar dica Baixa o volume do televisor Tá baixo o volume do televisor? Tá baixo Só me ouve Tá no mudo Ótimo É assim que a gente gosta A atenção o diretor vai falar conosco agora Quem tá falando? Catiúcia 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 vamos lá Vamos torcer pro diretor da dica Atenção Alô diretor Você está entre nós Oi Marcia A Catiúcia vai ganhar dica? Sim Catiúcia vai ganhar dica Catiúcia Pega o teu caderninho aí Quase ela perde pelo Ivan Nildo Foi eu que mandei né diretor Desconsidera que foi eu que mandei diretor Sabe que eu fico pegando no teu pé né Catiúcia não pode chamar de Ivan Só pode chamar de Ivan Mas foi eu que mandei Já assumi a responsabilidade Dá dica para Catiúcia O terceiro número É menor que sete O terceiro número Opa desculpa O terceiro número É menor que sete Atenção Atenção Catiúcia Quero quatro números Lembrando que são três Números Ímpares e o número Pá viu Vai é contigo Catiúcia Vai que é contigo Número Cinco Cinco Número Um Número Um Número Sete Número Sete E Número Dois Número Dois Ela sabe direitinho São três Ímpares e o Pá Atenção Não Catiúcia Mas está no Caminho Está no caminho É isso que importa 11 horas e 57 minutos Aumenta o som Ricardo Sei nem qual é a notícia Que veio agora Mas aumenta o som Porque tem música Que se anima né Aumenta o som 11 horas e 57 minutos Você que está do outro lado Já ligou para cá 3307-59-51 3307-59-52 Não Freia tudo aí Ricardo Freia tudo E solta a sirene Porque a notícia agora É de polícia Um intenso tiroteio Em uma borracharia Do Nova Cidade Na zona norte de Manaus Deixou um morto E outros dois feridos Na noite de ontem A vítima que morreu Foi atingida Com um tiro na cabeça Com pelo menos 17 tiros de pistola Presta atenção 17 tiros de pistola É uma execução Quem traz os detalhes Para a gente É o Valdir Adriano Aqui na tela Valdir Pois é Márcio Um intenso tiroteio Aconteceu nesta borracharia Aqui na Avenida Margarita No bairro Nova Cidade Um homem de 28 anos Identificado como Anderson Vitor Souza da Costa Foi alvejado a tiros Na realidade Pelo menos 17 disparos de arma de fogo Atingiram esse homem Que morreu Aqui no local Além dele Outras duas pessoas Também foram atingidas Por esse tiroteio Foram identificados aí A Anne Caroline Da Silva Santiago De 26 anos E também O Fábio José Menezes Da Silva De 37 Esse último Foi atingido Na coxa E também Nas Nádegas Teve que passar Por um procedimento cirúrgico Lá no hospital E pronto-socorro Platão Araújo Na zona leste de Manaus Segundo informações Preliminares Da equipe médica Eles não correm Risco de morte O fato é Que o grupo armado Chegou em um siena branco Inclusive chegaram A trocar tiros Com policiais militares Da 15ª SICOM Durante a fuga O veículo foi abandonado No ramal da Prainha Aqui também No bairro de Nova Cidade E os suspeitos fugiram Por uma área de mata Que também serve Como acampamento religioso Aqui no bairro de Nova Cidade Até amanhã Desta terça-feira Nenhum dos suspeitos Foi localizado Mas sabe-se até agora Que a vítima O Anderson Vitor Souza Da Costa Já tinha passagem Pela polícia Pelos crimes de roubo E também Tráfico de drogas A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Investiga esse caso Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Valdir Adriano Qual foi o crime? Tráfico de drogas Infelizmente Não tem pra onde correr Quando a gente fala Em tráfico de drogas A gente fala Em vida curta Destruição das famílias Porque é isso Que o tráfico de drogas faz Execução Tudo que não é bom Tudo que não presta Tudo que acaba com a vida E se você Tá colaborando No tráfico de drogas Pra acabar com a vida dos outros Fique ligado Porque a sua vida Também vai acabar Porque ninguém Que trabalha no mal E destrói a vida De um monte de gente Dura muito tempo Infelizmente Não adianta Essa que é a realidade E a realidade Aqui do Anderson Foi essa Tinha passagem Na polícia Por roubo E o roubo Já aconteceu Em decorrência Do tráfico de drogas E tinha passagem Da polícia Por tráfico de drogas Sabe Deus Quais foram Quais foram As dívidas Que ele assumiu Nesse crime Lembrando Lembrando pra você Que tem do outro lado Que todo mundo Que é preso Com drogas Em grande quantidade Quando a gente vê Essas operações Da polícia Prende o fulano O fulano tá com Grande quantidade de drogas Tá pensando Que o tráfico perdoa? Tá pensando Que o traficante Ele vai virar Lá naquela organização criminosa Como ontem Nós trouxemos aqui Os 30 quilos Apreendidos Pelo departamento De narcotráficos Tinha lá a sigla Falei pra você Tinha a sigla lá Da organização criminosa Poderosíssima Tá invadindo a cidade aqui Vai ter 3 facções Agora brigando aqui Por ponto de tráfico de drogas Tá pensando Que a organização Vira e fala Não fulano Polícia prendeu né Foi aí 30 quilos de drogas Nossa Não tem problema não Tá perdoado Nananina não A gente tá falando De organizações criminosas Poderosíssimas Organizações criminosas Que trabalham no mal Não tem perdão No tráfico de drogas Não tem perdão Não tem vida No tráfico de drogas Só tem destruição Quer viver Quer melhorar de vida Quer melhorar Quer viver Então sai dessa vida Sai do tráfico Sai do uso de drogas Porque até o usuário Que não trafica Morre Morre Porque infelizmente O uso de entorpecentes Leva a outros crimes Como pequenos roubos E aí quando o povo pega Não tem perdão Não tem perdão também não Um homem suspeito de roubo Foi linchado Na comunidade Santa Inês Na zona leste de Manaus A vítima Segundo a polícia Era usuário De entorpecentes Quem traz os detalhes E conta pra gente Como é que foi Mais essa morte É o Valdir Adriano E mais uma vez O uso de drogas E tráfico de drogas Envolvido nas mortes Das pessoas Vamos pra ver os detalhes Aqui com o Valdir Valdir Pois é Márcio O linchamento aconteceu Aqui nesse trecho Da rua A Na comunidade Santa Inês No bairro Jorge Teixeira Zona leste de Manaus Segundo informações De policiais militares Da 30ª Companhia Interativa Comunitária A vítima Vinha correndo De populares Aqui na rua A Quando chegou nesse trecho Aqui E foi Espancada Pela população A informação que a gente recebeu Até agora É que ele é suspeito De roubo Só que nada Foi encontrado com ele O fato é que ele foi Espancado Até a morte Pelos populares Aqui da comunidade Do Santa Inês Inclusive a população É meio reticente Quanto a passar dados Desse crime Ele foi identificado Como Diego Cabral De Oliveira E segundo informações Da irmã dele É usuário de drogas Mas não tinha cometido Crime algum Até agora O fato é que ele foi Encaminhado lá Ao Instituto Médico Legal Com algumas lesões Na região do pescoço E também da perna A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investiga esse caso Eu volto com você ao estúdio Obrigada Valdir Adriano Sabe qual que é o problema Dessa doença? Porque a adicção O uso de entorpecentes É uma doença É uma doença Assim como a obesidade Também é uma doença Diz pra uma pessoa Que é obesa Eu tô falando de obesidade Aquela obesidade mórbida Que o Ministério da Saúde Que a Organização Mundial de Saúde De acordo com seus critérios De saúde internacional e nacional Prescrevem lá A obesidade mórbida Também é uma doença Diga pra quem tá obeso Pra quem tem obesidade mórbida Diga que Diga que o Aquela pessoa não pode mais comer O que ela gosta Diz pra ela Ela tem o psicológico Associado àquela alimentação Ela não vai conseguir Ela não vai conseguir fazer dieta Diga pra... Às vezes a pessoa nem precisa ter obesidade Basta ter um descontrole emocional Vai descontar na comida E tu imagina Você imagina Aquele usuário de drogas Porque a droga dá uma onda Muito maior do que a comida Então é uma doença Usar droga é uma doença Só que a diferença De quem é viciado em comida Pra quem é viciado em drogas É que o que é viciado em comida Não rouba pra poder comer Porque consegue pagar no cartão Tem aquela saciedade momentânea Que faz com que ele pare de comer O usuário de drogas não E aí os roubos Que os usuários de drogas Acabam cometendo Fazem com que eles Morram espancados Porque a população Não tem piedade Infelizmente Nós vivemos ainda Um mundo muito atrasado Porque eu vou dizer pra você Uma pessoa que tem Cristo no coração Deus no coração Ou em qualquer religião Que tenha Mas que goste da humanidade Enfrente a humanidade Com respeito Não vai matar ninguém Não vai matar Independente de quem seja a pessoa As minhas mãos não se sujam Com o sangue de ninguém Independente de ladrão É roubo É traficante Na minha mão Não Agora Quem tá batendo E matando E quer sujar sua mão aí Com o sangue das pessoas Problema Doze horas e cinco minutos Olha só Deixa eu dar uma notícia Pra você que tem Do outro lado De utilidade pública Tá Presta atenção Porque o Eustáquio Bandeira Mais conhecido como Java Ou Taco Tá desaparecido Desde sábado Ele foi visto Pela última vez Por volta das cinco horas Da noite No Morro da Liberdade Você tá acompanhando As fotos dele aí na tela Ele tava vestido Com uma camisa branca E um short azul E uma sandália vermelha Segundo a esposa Taco é argentino E tinha ido jogar futebol Com os amigos Se alguém viu Ou tem alguma informação Sobre o paradeiro do Taco O Eustáquio Por favor, ligue pra 995375788 995375788 Você tá vendo a foto dele aí agora Se você souber o paradeiro dele Ou quem jogou futebol com ele Ou quem viu no caminho Entre em contato por esse telefone Porque desde o sábado A família toda tá desesperada Doze horas e quatro minutos Vem que é comigo Vem que é comigo A gente tem hoje aqui No nosso programa da comunidade Uma super premiação Kit da Três Elefantes Portadora Três Elefantes Um novo conceito em maquiagem Agora em três endereços Tem no centro da cidade No Vieira Alves E agora na zona leste Da cidade Viu O que que é New concept Porque aqui, olha É em inglês o negócio New concept In makeup Olha aqui, ó Um novo conceito em maquiagem Porque aqui a gente é brasileiro Você pode traduzir E ligar pra gente Falar em português Não tem problema Tá bom Liga pro nosso telefone 3307950 E participa do nosso Agora premiado de hoje Jeane está buscando novidades Pra trazer pras lojas Mas semana que vem Ela tá aqui de novo Tá 33073950 O telefone Doze horas e seis minutinhos Você que tá aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Vamos ver quem tá Mandando mensagem pra gente Pelo WhatsApp Vamos ver quem tá mandando Desfocos pra gente Pelo nosso WhatsApp Poduro, né? Vamos dançar poduro Olha aí Eita Poduro É sim Como é que é o nome? Não é? Mas é o estilo de música Poduro é o estilo de música Vamos discutir isso no intervalo Daqui a pouco a gente traz A resposta disso aí Não tem não? Nunca mais vai ter intervalo Poxa Doze horas e sete minutos Ei, gente Para Olha aí Ei, essa selfie tá Perigosa, hein? Selfie perigosa A garotada se divertindo ali Olha Cadê a garotada se divertindo? Quem tá mandando fotos pra gente? Selfie do casal Tá aí, ó Eita Curtição, hein? Esse aí já apareceu aqui, hein? O guerreiro tava na selva Esse aqui também Joinha pra você também, viu? Joinha pra você Joinha Selfie do elevador Que eu tava falando ainda há pouco aqui, olha Selfie do elevador Todo mundo tá ligado com a gente Continua ligado E continua mandando suas fotos Pelo nosso 994-21-7147 Lembrando que o nosso WhatsApp também É esse contato direto que tem com você Pra você também reclamar da rua Quer reclamar? Fica à vontade que a gente tá aqui É pra poder receber a sua reclamação Doze horas e oito agora Doze ou seis aqui Aqui tá um horário Aqui tá outro Vou me guiar por esse aqui Doze ou seis Vamos pro intervalo Voltamos já Exclusividade Tá de sacana